Quem está filmando pai? Quem está filmando pai? Não treme, não pode tremer a câmera. Eu sou um... O avião, o Imaginete. Filme Imaginete. Eu sou um ninja. E quem está filmando é o meu parceiro. Agora eu vou afundar. Preparado para afundar? Vamos afundar. Agora eu vou voar. Não trema muita câmera. Não trema muita câmera. Estamos voando. Não trema muita câmera. Não trema muita câmera. Agora eu vou fazer um 360 graus na água. Missão. Agora eu vou sair do barco. Filma a pé. Filma a pé. Estamos fazendo filme. Chega mais para trás, chega mais para trás. Mais para trás, mais para trás. Não, levanta a câmera. Você não está fazendo filme. Agora ele vai sair e vai mergulhar. O barco vai dar uma ré. Está filmando. Agora o barco vai... Filma aqui perto. Filma aqui perto. Filma aqui perto. Filma aqui perto. Tudo bem galera? E aí? Tudo bem? E aí? Agora eu vou dar um mergulhão lá no fundo. Está preparado? Filmando... Câmera ação. Câmera... E aí galera? Estou aqui na água. Estou aqui na água. Olha quem está filmando. E aí galera? Aaaaaaa... Arrunda aí, afunda aí, afunda aí. Arrunda aí, afunda aí, afunda, afunda. Arrunda... Ah! Eu vou lutar por dentro! Não! É filmando a luta. Filma a luta aqui que ele... filma a luta aqui. Eu sou amigo cara, ele tá tentando me pegar cara, somos amigos cara, somos amigos parceiro. Prazer, blogueiro, Ricardo Gama, e aí cara, ninja, ninja man, quem tá chegando aqui? Tá chegando aqui, quem tá chegando aqui? E aí, quem é você? Quem é você? Chegou uma amiga aqui, chegou uma amiga aqui, quem é você? Quem é você? Meu pai. Quem é você? Pai, fala, agora a gente pode nascer. Ah, agora vamos dar tchau. Agora a gente pode nascer. Vou entrar no barco, porque eu tenho que deixar o pai ser pai. E aí, grandes emoções, grandes aventuras, Homem-Aranha, ninja. Homem-Aranha, ué, cadê o Homem-Aranha? A paia! Homem-Aranha, eu estou filmando um filme. Minha filha, a gente tá me chamando. Vocês podem ir na piscina funda? Podemos ir na piscina funda? Ah, Homem-Aranha, tchau. Deixa o Homem-Aranha descumprimentar aqui. Agora eu preciso ser pai, eu não posso mais brincar de Homem-Aranha e nem de Imaginext. Uhul, e fui, galera! Seja feliz!